Acharam que ele tinha caído, era uma pegadinha, a família tava suando com a cara dele Ou a mulher tinha dado a cara, foi até o seu lado A cara tava tenturada, no túmulo da cara do tempo da mulher Ele tinha passado a noite inteira E a mulher não era nem trinta, jovem, já que ela tinha falecido Mas eu não tinha medo de por causa de uma coisa boa Eu não tinha medo de estar aqui Já vamos, vai! Tchau, tchau! Eu não gosto de jogar de bolota, isso aqui é muito forte Tchau! 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 Vamos lá. 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 O que é isso?